Eu só quero que tu não sejas influenciada por terceiros em relação a nós. Nem tu, porque por eles estarem a dizer as coisas ali, tu não tens que dizer também... Tu, como minha amiga, tens de pensar, eu não gostava de estar na situação dela, se calhar em vez de estar aqui a esfolhá-la ainda mais, eu vou guardar a minha opinião e vou lhe dizer pessoalmente. Há pessoas que em vez de nos ir ali, chamam-me ao lado e falam, tipo o Daniel. Mas eu também já fiz isso muitas vezes. Mas se calhar em vez de tu guardares para ti, pum, mais, toma lá mais. Por muito que seja a tua opinião, sabes que vai magoar. E se calhar é melhor dizer-me em privado, porque eu cheio de pessoas em cima de mim, quando há uma situação que eu já tenho, não preciso, como a minha amiga, também venha para cima de mim, no meio de toda a gente. Estás a perceber? Sim. Por muito que seja a tua opinião, é bom que tu dares ali a opinião e todos veem que tu tens a opinião sobre isso. E que não é preciso minha amiga que não vá dizer as coisas. Mas se já vês que eu já estou demasiado calcada, ou demasiado magoada com as coisas, tu, mesmo assim, não te importas de pôr mais lenha para a fogueira. Porque ontem aconteceu. Não, muito pelo... Eu disse isso, já, mas depois no final, que a vó estava a dizer, pronto, vamos acabar com esta conversa, não sei o quê, que já, que a Betta já sabe... A vó disse qualquer coisa. Eu disse, pronto, vá, já chega, ela já sabe. Claro, mas isto já devias tu ter pensado antes de teres falado. Eu prefiro, prefiro que tu me deixes... Háquela hora ainda ninguém tinha falado daquilo numa cadeira quente. Sim, mas a tua opinião, das pessoas mais chegadas a mim, não é necessária. Mas eu não tinha dado a minha opinião. Mas não é necessário ser ali no meio. Porquê é que tem que ser ali? Se tu falares aqui... Porque há ali que são as cadeiras quentes, entendes? É, ali se fala... Mas se tu queres ver mal, porquê é que fazes questão de dizer ali? Se calhar há coisas entre ti que se passaram, que tu és namorado com o Daniel e com não sei o quê. É para tu perceberes. É para tu perceberes. Não, e para me magoar, se calhar. Não, não, nunca é para te magoar, mas acho que eu te quero magoar. Então eu estou-te a dizer, e agora tu fazes o que quiseres... Que é para tu perceberes as coisas. Mas as outras pessoas também me dizem, eu prefiro que as outras pessoas deem ali no meio. Não, as outras pessoas não me dizem. O Bruno ou a Agnes disseram que tu estiveste bem? Mas o Pedro, a Daniela, a Daniela também mostra-se muito minha amiga, mas prefere a queimama ali no meio do que depois me irá-me a ver. Ela rara das vezes vem e pega em mim para falarmos sobre isso. Beto, tu achas que os amigos é para te dizerem coisas bonitas? Os amigos não sempre dizem coisas bonitas. Não acho nada disso. Não acho, Liana. Porquê é que tu estás a fazer de mim uma pessoa que eu não sou? Eu estou a dizer que os amigos são para as ocasiões que os outros amigos estão mais embaixo. Essencialmente. É para estar sempre do lado deles, não é só para dizer, olha, esta roupa fica bem ou este patrão te fica bem. Os momentos mais importantes é quando a pessoa está embaixo, um amigo o que é que faz? Levanta a pessoa. Um amigo não enchevalha a pessoa, prestes? Mas o que eu tenho é que quando eu tenho que levantar, tu levas a mal. Não me levei a mal. Eu se calhar, começou a cabeça dura, não aceitei, eu não achei isso. Estás a perceber? Mas tu, se tu gostas de mim, não vais desistir. E continuas-me a dar na cabeça até eu cumpro, que eu perceber. E tu continuaste. E eu depois aí, ali no sofá, depois disseste-me outra vez. E eu... Mas eu não tinha dito e não tinha falado contigo sobre isso? Não, uma era esta vez da outra. Tu falaste aqui comigo, eu não aceitei. Também, pronto, sou cabeça dura, sei que sou cabeça dura, que às vezes não quero ver as cenas. Mas depois acabei por pensar, depois de tu me dizes mil e uma vezes, a minha cabecinha lá funcionou e disse, sim, tens razão. Estavas a ver que a Daniela estava a dizer, a Beta daqui a mais um bocadinho vai para o quarto de laranja. Não, eu já tinha... Eu só te digo uma coisa. Olha... Para de ir com o vento, vai por ti. Já me disseram para ir para lá. Que achas e para aquilo que achas que estás a fazer bem. Olha, já me disseram para ir para lá, não sei, não sei quando é que foi, mas antes de trocar o quarto, a gente disse, não, eu não sou traidora, não vou trocar o quarto verde para vir para aqui. Não é costume de ser traidora, é... Aliás, percebe-se, eu me estou agarrada a vocês aqui, mas também gosto deles, eu sempre dormi aqui porque é quando eu ir para lá. Mas eu acho muito bem que tu te deses bem com eles e que eles estão junindo e que eles puxem para cima. Acho muito bem que eles puxem para cima e não sei o quê. Mas agora virarem contra este... Eles não estão a virarem, eles no momento algum me falam mal de vocês, dão a opinião deles e eu digo-lhes a minha opinião. Então, e dar a opinião é a falar? Eu só estou a falar do Bruno e da Águia, provavelmente. As opiniões... Já alguma vez viste afastada de ti? Só se calhar ontem para hoje porque eu tenho ficado triste. É disso que eu tenho medo, é disso que eu tenho medo, é que tu te afastes pelo que te dizem. Não foi, eles não me disseram nada. Eu é que fiquei triste porque as pessoas mais próximas de mim que tu, se calhar eras a primeira pessoa que achava que ia ter comigo, não veio ter comigo. Fui ter contigo antes e tu... Antes quando estava com a cabeça quente. Antes... Antes...